Oi e aí mitos que acompanha o canal aqui é o mark e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para mesclar né célula e fazer um título né como é que você faz um título assim por exemplo desse vai estar criando sua planilha você quer que o título ele fique destacado que ele pegue todas as linhas tá eu vou fazer um exemplo prático para gente ver por exemplo vamos ter um título e várias informações abaixo por exemplo eu vou colocar aqui ó nessa primeira célula já direto ao ponto ó vamos lá colocar vendas é do mês na loja de 45 de deixa eu ver aqui de Porto Alegre um exemplo só para a gente ter mais informações pode ver que não tá mesclado aqui ó então o título não tá separado ele tá em várias células ou três células eu quero que a gente vire uma só esses três essas três informações aqui e aí a gente vai lançar algumas informações abaixo também seleciona tudo você segura aqui no primeiro dá um clique no primeiro arrasta seu terceiro e você vai por essa opção escrito mesclar mesclar células é uma setinha de frente para outra aqui ó sempre vai ter essa opção Zinho aqui para a gente poder fazer isso você vai clicar em cima mesclar mesclar agora isso aqui só que tudo é uma célula só olha só então ficou bem mais tranquilo agora a gente entender eu vou mudar a cor de fundo você vai aqui nessa parte de cor de preenchimento e aí você pode selecionar uma cor é só para essa parte aqui então vou escolher no caso aqui o verde lá pronto vendas do mês na loja B54 de Porto Alegre fechou espero que não tenha essa loja até só de exemplo mas vai que tem né aí eu vou colocar aqui vendas do mês eu vou colocar aqui é produtos vou colocar vários itens aqui só só de exemplos tá colocar copos é colocar alimentos copos não vou colocar produtos físicos né melhor isso aí físicos alimentos melhor eu vou deixar eletrônicos fechou então vou colocar aqui ó notebook vou colocar é celular vou colocar tv só de exemplo para a gente entender show então é vários várias informações que eu vou deixar destacado aí você pode fazer o que é né como a gente vocês estão vendo aí o título ele vai pegar todas essas partes aqui você pode lançar é os dados normalmente que é como se ele fizesse tudo parte de um lugar só entendeu todos esses aqui que a gente está vendo porque porque a gente mesclou então vou lançar aqui eu posso lançar quantidades é aqui pode ser o modelo enfim eu não vou por marca aqui mas pode ser isso também tá aí você pode inserindo os dados referente a isso se você quiser mesclar também por exemplo essa parte aqui eu vou tirar os valores você pode também fazer isso você pode selecionar aqui tudo e mesclar naquela opção que eu falei pra vocês aqui ó só que olha só que vai acontecer ele avisa ali porque vai ficar um embaixo do outro tá então geralmente a gente não usa isso só se você quiser mesmo que seja a linha inteira para não ficar igual separado por células aqui porém não é necessidade a ideia do vídeo né como disse era mostrar que a gente pode mudar essa cor aqui então você pode também por exemplo mudar isso aqui para uma outra cor do texto o texto eu não mexi pode ver pra você mexer no cor do texto você vai nessa aqui a cor de texto então você consegue aqui mudar essa parte aqui por exemplo vou colocar branco vai sumir se tiver tudo branco tá então você coloca uma cor escura por exemplo marrom olha lá aí você consegue também ter essa cor e você pode mudar aqui também selecionando esse aqui com uma cor padrãozinho aqui também de preenchimento volta aqui só para dar uma diferenciada chamou mais fraquinha aí olha lá pronto também já vai ficando mais organizada que pode ser a quantidade se você quiser jogar para baixo isso aqui também você pode você pode fazer um ctrl x agora eu fiz e cola na célula de baixo caso você queira por exemplo aqui produto produto aí aqui quantidade cadê quantidade aqui não sei marca né alguma coisa assim deixa eu ver aqui peraí deixa eu marcar aqui que ele tá dando um bug aí aqui não tá deixando eu marcar aqui porque aqui eu quero colocar marca deixa eu ver tá com uma tá com um bugzinho ah não tá tá ok marca por exemplo isso aí você pode selecionar também todos e aqui nessa outra opção ó alinhar na horizontal para você centralizar e aí vai ficar tudo destacado né para você poder ter mais uma noção melhor de cada um pode colocar os valores por exemplo 5 10 já consegue também tem um maior controle beleza esse aqui então foi a dica aí de como você fazer né o a partir do título né como que você mescla células e faz o título lembrando que o mesclar serve para isso para transformar várias células separadas igual tá aqui ó por exemplo em uma só inteira igual a gente fez aqui no exemplo beleza é isso meus caras qualquer dúvida comentem espero que tenha ajudado vocês eu agradeço aí a companhia atenção de todos nos vemos na próxima aí adiós e aí